Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil. B de nove. Não vai embora, não me deixa aqui. Acesse www.paredãocds.net Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. Não vai embora, não me deixa aqui. Porque vai ser de mim sem ter você. Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos seus pés, mas não vá. Amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desvaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desvaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Um alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil. E aí, bora bebê? Chora, vida! Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. Não vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos seus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desvaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desvaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Essa vai tocar no céu, paredão! Um alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil. Essa é pra machucar o coração dos apaixonados. E aí, bora beber? Chora a vida! Beat Love Acesse www.paredãocds.net Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o dia Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim de estudo Essa vai tocar no céu, paredão! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o dia Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim de estudo Essa vai tocar no céu, paredão! Essa vai tocar no céu, paredão! E aí, bora bebê? E aí, bora bebê? Chora, vida! Beat Love Acesse www.paredãocds.net Me deu a mão, dei um sorriso E disse aonde você for, eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver, já fiz as malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vinho lá da quebrada Sorrindo por nada Melhor parte a parte Que nós não tem fim Às vezes acorde estressada Às vezes tarada Vou lá preparo chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada Bahia tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembra das teta Na primeira gaveta Tem nossa solta em toda parte do planeta Desenho com caneta Nós dois na belibeta Vermelho sangue Eu de touca e você de jaqueta Rasgando a cidade Toda na madrugada Na marcha lenta E a vida acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vinho lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorde estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada Bahia tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Essa é pra machucar O coração dos apaixonados Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Dei um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chega Vai ver já fiz as malas Quiser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vinho lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorde estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada Bahia tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave E diz que quer sumir Com meu vinho lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorde estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma Audi blindada Bahia tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir O arquivo da sofrência Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora, vida! Beat Love Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Sou pássaro Turril Quer ser meu par Procure entender Por quê? Eu sem você já não dou E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Não vai valer a pena Montar essa cena E ver meu roteiro Tamo o tempo inteiro Só você Procurei Essa vai tocar no céu Paredão Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou Quer ser meu par Procurei Entender Por quê? Eu sem você já não dou E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Não vai valer a pena Montar essa cena E ver meu roteiro Tamo o tempo inteiro Só você O que é o da sofrência? O que é o da sofrência? Em todo o Brasil Bit Love Não tá me fazendo Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem No melhor bar que essa cidade tem É dela que ligou pra mim Ela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa E a falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí Bora bebê? Chora vida Beat Love Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa A nossa história E eu não sei se rasgo Jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi Cometi A loucura Na hora da raiva Na hora da raiva O alô pra galera que tá rodando aplicativo Em todo o Brasil Encontrei 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 uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo Jogo fora O que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei tudo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei tudo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Boa Que uma sofrência Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito Essa vai tocar no céu, paredão B de Love A banda do seu coração E aí? Bora beber? Chora vida! Enquanto eu pago Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secar seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir dor Pois onde você deixou seu carro Com o celular na mão Com o celular na mão E um olhar de arrepentida Só no porta do amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum bucho Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo Rápido Me fala dele E sai da minha vida Cantando Me diz Eu tô num pátio No posto Louco, louco, louco Ela voltou pro louco Coração aqui no buru Onde eu fingi No costume Mas transar com alguém De outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Essa é pra machucar O coração dos apaixonados Beat Love Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secar seu cabelo molhado Oh, 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 oh Em seguida a gente vai sentir do posto Onde você deixou seu carro Com um celular na mão E um olhar de arrepentida Entida, só no contato amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere o espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido, me fala de E sai da minha vida cantando pene Eu tô num pátio do posto Louco, 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 ela volta pro outro Coração aqui no buru, ódio, eu fingir o costume Mas transar com alguém de outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu tô num pátio do posto Louco, 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 ela volta pro outro Coração aqui no buru, ódio, eu fingir o costume Mas transar com alguém de outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pouquinho da sofrência Pouquinho da sofrência Pouquinho da sofrência E aí, bora bebê? Chora, vida Beat Love Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rinc que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vou vontade de ser escandinho Ah tá, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando Vou vontade de ser escandinho Ah tá, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Não tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rinc que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vou vontade de ser escandinho Ah tá, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando Vou vontade de ser escandinho Ah tá, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Eu fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim O bloquinho da sofrência Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito E aí, bora beber? Chora a vida! Beat Love Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Pelo arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor O louco da sofrência Essa vai tocar no céu, paredão E aí, bora beber Chora a vida Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante se fez Eu era um mala, um esporta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala, um esporta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante se fez Eu era um mala, um esporta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala, um esporta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Essa é pra quem tá comendo água na porta do depósito E aí, bora bebê? Chora a vida! Hoje eu acordei com a vontade de mandar um visto Do tamanho do mundo, mas eu não mudei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi não enviar E eu desviei Se eu mando que eu peço, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter conto com a agenda, vida nova E toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Onde eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde a sorrir E o medo de te perder Os meus argumentos começam a me impedir Ai quem diz que eu entendi Ai quem diz que eu entendi Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mudei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi não enviar E eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto, com a agenda, vida nova E toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que for pra deixar ela Eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um coragem a sorrir E o medo de te perder Os meus argumentos começam a entender Aí quem diz que eu envio Essa vai tocar no céu, paredão E aí, bora beber? Chora, vida! Beat Love Com a bolsa da Chanel no prato Ou com uma sacolinha de supermercado Com doce e gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remenado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida E no bairro Eu iria te amar do mesmo jeito Falando plentemente mais três que duas Ou cheia de sotaque do império Acordando, sorrindo com um bom dia Ou com a cara fechada de um mau Resorto, camarão, ouvir um tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo sorrindo Sete bilhões de pessoas do mundo Que você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Falando plentemente mais três que duas Ou cheia de sotaque do império Acordando, sorrindo com um bom dia Ou com a cara fechada de um mau Resorto, camarão, ouvir um tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo sorrindo Sete bilhões de pessoas do mundo Que você me escolheu E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Eu saio Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Deixado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o bagaço Essa vai tocar no céu, paredão Um alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sentindo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sentindo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil E aí, fora bebê, chora a vida Bede Love A banda do seu coração Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha voz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocada nunca mais Olha eu tirando o arrumado nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora vida Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha voz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na bocada nunca mais Olha eu tirando o arrumado nunca mais Juro que eu não corro mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais O quê? O quê? O que eu dá sua presse? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Não viu foto, não viu verde ou não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Você cismou com contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver se o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Não teve o que fazer Beat Love Mande um oi pra ela aqui na minha frente agora Você já foi de azer Os meus contatos Já é minuto das conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Você cismou com contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver se o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí eu vou falar o que Não teve o que fazer Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Beat Love Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Me escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o conto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Gostei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Essa vai tocar no céu O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Me escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o conto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Gostei que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós O alô pra essa galera que tá tomando uma na frente do depósito Lembrando da sua ex E aí, bora bebê? Chora a vinheta Vinte e nove Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijou a solteira de aliança no bolso Ninguém me importou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijou a solteira de aliança no bolso Ninguém me importou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que dá É sempre corrido Amor do quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Bid 9 A banda do seu coração O que me dá sofrência? Essa vai tocar no céu, paredão Um alô pra essa galera Que tá comendo água Curtindo a seresta Me dá um ponto zero pra paredão E aí, bora beber? Bid 9 5 da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bi Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Eu chorei O alô pra essa galera que tá curtindo a Bid 9 Na mala dos carros Nos paredões Nas paredinhas E aí Bora beber? 5 da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bi Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Bloquinho da sofrência 29 A banda do seu coração Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Bloquinho da sofrência E essa música vai pra quem tá tomando uma na frente do depósito Curtindo a seresta de bar um ponto zero pra paredão Canta comigo assim Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu Porque sua boca xinga o coração Chama de bem Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu Porque sua boca xinga o coração Chama de bem Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Beat Love A banda do seu coração Bloquinho da sofrência Um alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Bloquinho da sofrência E essa música vai pra quem tá tomando uma na frente do depósito Se for beber pode digitar vida Fala toda a verdade Diz pra mim, diz pra mim, diz pra mim Eu sei que suas amigas são te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando esse hit começa a tocar Tu vai pegar no celular E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E essa é a seresta animal E essa é a seresta animal 1.0 Pra paredão Se for beber pode digitar Fala a verdade pra mim Eu sei que suas amigas são te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando esse hit começa a tocar Tu vai pegar no celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida O que dá sofrência? B de Love A banda do seu coração O alô pra galera que tá rodando aplicativo em todo o Brasil Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Essa é pra machucar o coração dos apaixonados Beat Love Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta de escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva, devolva, devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E aí, bora beber? Chora, vida! Essa vai tocar no céu, paredão Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta de escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva, devolva, devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Boa, que minha sofrência Beat Love Um alô pros caminhoneiros de todo o Brasil Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma lença sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga E agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da rua No caminhão da rua Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudades E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir mentes ou risos Ela merece que eu seja mais bem homem Do que isso Essa é pra machucar o coração dos apaixonados E aí, bora beber? Chora a vida Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga E agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da rua Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudades E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Ela merece que eu seja mais bem homem Do que isso Boa quinta sofrência 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto